Hoje em dia, perante a perda de um dente, nós temos duas opções de implantes. Ou o implante titânio ou o implante zircónio. Cada um deles tem as suas indicações e deve discutir com o seu médico dentista qual o mais indicado para o seu caso. O implante zircónio ficou mais popularizado devido às suas propriedades estéticas porque ao estarmos perante um implante branco ou cor de marfim, nos minimiza qualquer tipo de escurecimento gengival ao redor de uma coroa de um dente. Mas também os adeptos e os seguidores da medicina dentária biológica tornaram este implante como um implante de eleição. Porquê? Porque é um implante que não usa metal. Em relação à osteointegração e à biocompatibilidade gengival, nós podemos dizer que o zircónio e o titânio são muito semelhantes em relação à osteointegração, ou seja, à integração, cicatrização do implante no próprio osso. E quando falamos da biocompatibilidade gengival, o que eu vejo diariamente nos meus casos é que ficamos com um suco gengival muitíssimo natural no implante de zircónio. Tão natural que, por vezes, impede que apareçam aquelas bactérias que causam aquela inflamação, que é muito mais típica, infelizmente, no titânio. Mas, de qualquer forma, com uma boa higiene oral, qualquer uma das soluções de titânio ao zircónio poderá ser muito efetiva. Os implantes de zircónio são, assim, cada vez mais colocados na nossa prática clínica, com resultados muito favoráveis a um pedaço. Até a breve!